Senhor Presidente, senhores vereadores, inicialmente eu gostaria aqui de comunicar e fazer aqui um merchandising, uma propaganda do primeiro torneio de dominó do Festival de Botecos, dia 9 de maio, das 10h às 20h, no setor 2 da Vila Germânica. O pessoal aí gosta do dominó, só deixar registrado aqui, sempre bem organizado, o pessoal está organizando bem o evento, vai ser o primeiro evento. Também, senhor Presidente, gostaria aqui de terminar o pronunciamento, começar o meu pronunciamento pelo término do pronunciamento do vereador Ivan Ates, que, diferente do vereador Zeca Bombeiro, acredito que não deve ter arrancado aplausos da plateia aqui. Até porque o vereador, no final do seu pronunciamento, falou sobre a coluna do Pancho, que eu também acho que, principalmente, no dia a dia, ontem, fez um belíssimo comentário, inclusive, sobre os radares. Colocando que o vereador Ivan Ates, do PDT, disse na sessão de ontem da Câmara Municipal de Blumenau, que a licitação das lombadas eletrônicas da cidade de Blumenau também tem irregularidades. O vereador Ivan Ates disse realmente aqui. Mas, nessa, eu não vou mexer, porque elas fazem bem para a cidade. Arrematou. Se a irregularidade que se faz, que faça a denúncia, cabe aos vereadores fiscalizar o Poder Executivo, como bem fez o próprio Ivan Ates ao apontar indícios de irregularidade na licitação dos radares suspensos por decisão judicial liminar, com esse discurso, fica claro que o PDTista combate o método de fiscalização e não propriamente as irregularidades do processo legislatório, uma pena. Quero dizer também ao vereador Ivan Ates, depois da declaração dele, que de 2 a 1, ou a V. Exª entra com a ação civil pública das lombadas fixas, ou a V. Exª vai ser processada por prevaricação, por qualquer cidadão que está aqui. A V. Exª diz que tem irregularidade e tem que fazer esse levantamento. Então, nessa tribuna, a gente sempre tem que ter muito cuidado no que fala. Eu gostaria também, Sr. Presidente, de colocar aí, eu quero para o pessoal da TVL, coloque o pronunciamento do Observatório Social. Lumenau, não há problema na documentação e nem na licitação, explica o presidente da entidade, Leomir Minosso. Amigos da Clube, nós tomamos conhecimento em loco de toda a documentação necessária que fez parte do processo de licitação e também depois, amanhã de ontem, nós estivemos no CETERB fazendo uma visita para fazer a verificação dos equipamentos e dos materiais. E no nosso entendimento, na nossa análise, o que consta nos processos de licitação e o equipamento que foi entregue, não tem nenhum tipo de vício, nenhum tipo de algo irregular. Ou seja, foi entregue um produto que foi licitado e que no nosso entendimento não tem nada de anormal. Portanto, a licitação para nós, o que foi licitado foi entregue o produto. O Observatório Social serve para fiscalizar o trabalho feito de licitação e também de compra e entrega dos produtos com dinheiro público no município da cidade de Blumenau. Leomir Minosso reforça que não houve erro na licitação e sim um ganho, já que a cidade acabou adquirindo um radar estático e que também pode ser usado de forma móvel na mão dos agentes de trânsito. Segundo o nosso entendimento, a nossa análise não existe. E se eventualmente existiria algum tipo de diálogo irregular, nós estaremos pedindo informação, pedindo esclarecimento, buscando mais informações para poder ter a certeza do que está certo e do que não está. Por que que o Minosso, que é o presidente do Observatório Social, faz esse levantamento? Com base nesse equipamento, que eu fiz questão de trazer essa tarde, com base na letra N, vereador César, do edital de licitação, que diz o seguinte, o equipamento, e aí pode começar a filmar o equipamento, operando como estático, parado, deve permitir ser instalado por operador em suporte apropriado do tipo tripé, que permite seu correto posicionamento em relação à via a ser monitorado e com a possibilidade para movimentá-lo 360 graus. Nos dois sentidos, bem como a possibilitar o movimento basculante, ou seja, de cima para baixo, permitindo ao agente de trânsito, quando presente manualmente, não precisa estar presente, até porque a resolução 386 permite isso. Vocês podem ver que passa na Polícia Rodoviária Federal, que eles botam lá escondidinho no cone, já vou mostrar para vocês, mas lá ninguém reclama, não tem coragem de reclamar, ninguém tem coragem, não tem advogado com coragem de entrar com ação civil e pública contra o Ministério da Justiça. Quanto presente manualmente direcionado o equipamento para o veículo alvo e acioná-lo. Ou seja, de acordo com as regras dispostas no anexo 2 do digital, o instrumento de medição de velocidade e objeto da locação deveriam necessariamente permitir ao agente de trânsito manualmente direcioná-lo o equipamento para veículos alvo e acioná-lo. Isso é, deveriam necessariamente conferir ao agente de trânsito a opção de serem utilizados como portátil. Então, eu quero colocar aos senhores, eu quero comunicar aos senhores aqui presentes, aos senhores vereadores, que eu fiz questão, inclusive, de trazer o equipamento, porque o que o responsável pelo Observatório Social fez foi isso, pegar o edital e verificar o equipamento. E foi isso que aconteceu. Nada mais que isso. E ele deu entrevista dele. Nem sabia que o vereador Ivanatos ia fazer crítica, mas eu só imaginava. Mas eu quero colocar algumas fotos ali. Quero colocar uma foto. O que é um radar móvel? O método da Polícia Rodoviária Federal de fazer a ferição. Eles escondem muita vez dentro do cone. Aí, ó. E aí não tem advogado para questionar esse tipo de coisa. Aí eles colocam também... Ô, vereador Ivanatos, vossa excelência, como advogado, tem que saber, quando um fala aqui, e outro abaixa a orelha. Então, vossa excelência, deve ser mal educado, né? Se vossa excelência não aprendeu esse caso, eu vou ensinar a vossa excelência. Vossa excelência, por gentileza, vereador Ivanatos. Vereador Ivanatos, por favor, contem-se. Continua colocando as fotos lá, por gentileza. Desculpa, hein, Ari? Desculpa. Esse é o equipamento que nós usamos aqui, né? Que ele tem a possibilidade dos dois lados, das duas vias. Tanto quem vai e quem vem fazer a fiscalização. Esse é o radar móvel, que fica dentro da viatura. Então, ele andando, ele acaba detectando quem vem com velocidade que não é permitida na via. Esse é o nosso radar, então, como eu coloquei, e também, e aqui, ao vivo, aqui, colocado no sistema estático. Então, o que houve, na verdade, acredito, não estou dizendo aqui que o juiz de primeira instância, ele esteja mais, seja mais inteligente do que o presidente do Observatório Social. Mas não é porque ele decide aqui que está certo. Se não, os alunos de direito aqui que vão se formar sabem que existem outras instâncias justamente para fazer a avaliação do juízo do juiz de primeira instância. E também tem a terceira instância. Se dependesse de juízo de primeira instância, eu nem aqui não estaria. Para vocês terem ideia, eu nem aqui não poderia estar. Minha sorte é que tem a terceira instância. Né? Vereador Robinho e vereador Fábio. Então, eu gostaria aqui de dizer aos senhores vereadores que esse equipamento, na verdade, e aí eu peço ao senhor presidente, mais um minutinho. Mais dois minutos para a vossa excelência. Mais dois minutos do vereador Marcos da Rosa. Obrigado. Obrigado, vereador. Mais um minuto do vereador Marcos da Rosa. Eu gostaria de dizer aqui ao senhor vereador que esse equipamento nada mais é de mais um instrumento para fiscalizar os maus condutores de veículos. Porque o que está em jogo aqui não é quem está andando de carro. é a vida das crianças, vou dar um exemplo só, das crianças que estão indo para o colégio. A maioria dos vereadores aqui, com esse de um ou dois, os filhos vão tudo de carro para o colégio. Mas a maioria do trabalhador, ele vai de pé para o colégio. A escola sempre é próximo. Ele vai de pé. E daí nós temos o escolar, o guarda, que fica cuidando para as crianças atravessar. Nós temos o ostensivo, que está na rua, vendo se não tem nenhum embriagado. Nós temos a sinalização de trânsito, que faz parte do equipamento, da estrutura que o município dá para garantir e a segurança das crianças que vão para a sala de aula. E nós temos esse equipamento também. Para que o seu filho possa ir para a aula e voltar vivo. Porque muitos não têm essa sorte. Muitos já vivem os seus filhos indo para a aula, indo trabalhar e voltar dentro de um caixão. Então é isso que nós estamos fazendo. Em relação a V. Exª, vereador de Manaus, V. Exª tem que ter o maior cuidado de falar as coisas na tribuna. Que hora a V. Exª fala uma coisa, já começou com o governo, do governo, não era ali do governo, outra hora não era. Uma hora fala bem do outro, outra hora fala mal do outro. Eu gostaria que botasse, falou mal do Vadinho, inclusive, aqui, questionando a necessidade dele à frente do metropolitano. Então, bota a fila. Sr. Presidente, solicito autorização da mesa diretora, para que, aproveitando a presença do secretário Erivaldo Nunes Caetano Júnior, nosso Vadinho, aqui na casa, possamos entregar-lhe a moção de reconhecimento da Câmara de Vereadores com o excelente trabalho desenvolvido pelo presidente Vadinho à frente do Clube Atlético Metropolitano. É um ato simbólico da Câmara de Vereadores, mas é um ato que reconhece a dedicação, o compromisso, todo o trabalho que V. Exª desenvolveu à frente do nosso clube, o clube que está na primeira divisão, o grande Clube Atlético Metropolitano. Então, uma pequena homenagem do povo de Bumenau pelo trabalho e pela indicação de V. Exª. Então, é isso, Sr. Presidente. Eu gostaria de colocar aqui, fazer uma crítica aqui, que eu acho que o vereador, quando vem dessa tribuna, ele tem que ter um certo cuidado com o que fala, porque isso fica registrado, e isso, muitas vezes, a pessoa que está... Quem não nos assiste aqui, eu sei que muitos de vocês não nos assistem, nós não temos a mesma audiência da RBS, da RIC Record, mas o nosso telespectador, ele sempre é o mesmo. São pessoas que assistem à noite ou ao vivo. E, muitas vezes, eu vejo o vereador que fala uma coisa, no outro dia ele vem e fala outra. Uma hora ele apoia o governo, no outro dia ele é contra. E isso acaba dando um descrédito para o vereador. Acaba dando um descrédito. Então, assim, eu, principalmente, no que diz respeito à lombada eletrônica, que é o que a população mais pediu nessa cidade, e os vereadores da legislatura passada sabem, depois que entraram com uma ação, também uma ação aí, o Ministério Público, proibindo as lombadas eletrônicas, a população sofreu muito, muita gente morreu. Agora que a gente instalou, lá de novo, o vereador Ivanato quer entrar, falou, disse que não vai entrar, mas é bom que entre, porque isso, inclusive, para não se incomodar mais tarde, é melhor que ele entre com uma ação. Civil Pública, porque levantou a suspeita de irregularidades na lombada eletrônica, e isso tem que ser esclarecido. Acho que falou aqui, tem que esclarecer. Falou aqui, tem que esclarecer. O vereador Ivanato tem mania de levar sempre para o lado pessoal, sempre faz isso com muita presteza dessa tribuna, mas a gente tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado, porque com a mesma pedra que me atiram, ela pode voltar. E volta, com certeza, com mais força. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.